Olá pessoal, eu sou o doutor Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês desta feita na linha branca, com uma máquina de lavar Brastemp, capacidade 11 kg Pessoal, a reclamação do cliente é essa aqui, olha, aproxime aqui por favor Na hora da lavagem o agitador não gira, está bobo, olha pra isso aqui pessoal Aí você diz, está solto? Não, está desgastado O que é que acontece que leva o agitador a ficar nessas condições? Eu estou com um agitador novo aqui, da Brastemp, está vendo? Uma orientação muito boa, que só coloque peça original pessoal Existem alguns agitadores paralelos aí que tem dado muito trabalho Então sempre usar o original de 8 partes, tá? Eu vou pedir para mostrar aqui dentro Aqui dentro tem umas estrias, está vendo? Aqui é o eixo dessa máquina O que é que acontece? Com o passar do tempo, essa parte aqui estriada do eixo Começa a se desgastar, se enferrujar-se e acaba se desmanchando Então o que é que acontece pessoal? Essa peça trabalha dentro dessa daqui, olha Está vendo? Mas à medida que ela vai desgastando e se quebrando Ela acaba arrebentando com o agitador Por isso que o agitador fica nessas condições aqui, olha Bambo Aí você diz, e o que é que tem que ser feito aqui? Trocar o agitador? Nunca faça isso pessoal Tem que trocar o agitador e trocar o eixo também Mas aí é que está Para você trocar esse eixo, você tem que desmanchar toda a mecânica da máquina Então já vai ter que trocar o retentor do tanque Dependendo das condições do rolamento, tem que trocar também Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês também é o seguinte Está vendo essa proteção daqui pessoal? Essa proteção daqui é a proteção do motor Está vendo como ela está melada de óleo? O que é que isso diz para mim? Eu vou levantar um pouquinho aqui a máquina Vou pedir para mostrar aqui embaixo Está vendo a polia da caixa de engrenagem aqui pessoal? O eixo está desgastado, está com folga Por isso que deu vazamento de óleo Nesse caso daqui também vai ter que trocar a caixa de engrenagem mais o eixo Não adianta só trocar o eixo da lavagem Tem que trocar o eixo da polia aqui também Está vendo a marca aqui na lateral? Isso é o indício de que está tendo vazamento na caixa de engrenagem Então vamos estar fazendo todo esse serviço aí E resolvendo o problema da máquina do cliente Beleza pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração Para vocês, se gostou, dá sempre aquele like E se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma